Olá! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por estarem aqui mais uma vez comigo e também devo agradecer sempre a minha turminha do bem que está sempre me auxiliando e sempre me ajudando para que eu volte aqui e traga para vocês novidades e banhos poderosos. E hoje eu vim para falar para vocês de um banho maravilhoso, poderoso e eficaz. É o banho do açúcar com a canela. Isso mesmo. Só que ele é um banho diferente. Açúcar e a canela você não vai levar na água. O que você vai fazer? Você vai juntar, mistura o açúcar e a canela, leva para o banho, começa a tomar o seu banho higiênico, terminou o seu banho higiênico, você desliga o chuveiro e aí você pega punhados desse açúcar misturado com a canela e vai passando por todo o corpo, como se fosse uma esfoliação. Enquanto você está passando no corpo, você vai ativando a prosperidade, a prosperidade financeira, você vai ativando a energia de boas companhias, de boas amizades, você vai ativando a abertura de caminhos, você vai ativando dinheiro, você vai ativando um trabalho, sempre voltado para essa energia mesmo, que você atrai a situação financeira e abertura de caminhos. Esse banho é poderoso. Então assim, tomou o seu banho normal de higiene, desliga o chuveiro, com o corpo ainda úmido, você vai esfoliando o corpo com açúcar e a canela, e secou. Passou, vai ativando. Eu agora ativo em mim o poder do açúcar e da canela para que me traga um bom emprego, para que me traga um bom contrato financeiro, para que me traga aquele dinheiro que está parado, ou um dinheiro que eu, inesperado, mas que eu sei que eu sou merecedor, que eu sou merecedora, vai ativando, tá? Terminou, liga o chuveiro, e aí você deixa a água eliminar, né? A açúcar e a canela. Não se esfrega, tá? Só dá pequenas batidinhas, só para tirar o excesso da água. Se você fizer pela manhã, saia com esse pensamento positivo, com esse pensamento poderoso de que você ativou em você, e uma vez que está ativo, você vai atrair de fato aquilo que você quer. Se você já vai fazer um período que você está em casa, que não vai sair mais, continue com essa mesma positividade, continue acreditando na ativação que você fez, né? Coloque uma roupa clara. E um detalhe, se você fizer esse banho por sete dias seguidos, né? Sem interromper, você pega durante sete dias e faça esse banho da açúcar com a canela, depois você entra aí e deixa nos comentários quais foram os resultados que surtiram depois que você fez esse banho e ativou em você, tá bom? Um beijo de luz, gratidão, namastê, não esquece de compartilhar, de deixar o joinha, precisando eu estou aqui, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê.